Pois é, Tatu, mais uma operação AIFO foi desenvolvida aqui em Umarama. Participaram desta situação alguns policiais militares da Polícia Ambiental Força Verde, além de fiscais da Prefeitura aqui da cidade. O objetivo era fiscalizar alguns comércios, principalmente na região central do município. A ação integrada de fiscalização urbana começou por volta de 21 horas e terminou no início da madrugada. Foram visitados bares e lanchonetes no centro e bairros do município para fiscalização de alvaraz, licenças e utilização do decibelímetro para a elaboração de laudos sobre a fiscalização realizada. Durante as abordagens nos comércios, os frequentadores passaram por buscas pessoal e tiveram os nomes checados no sistema da polícia. E não foi encontrado nada de ilícito e ninguém dos abordados estavam comandados de prisão em aberto. Durante a operação, não foi fechado nenhum estabelecimento. Ressalta-se que um local que não possuía alvará para realização de shows foi advertido da irregularidade e orientado a obter o licenciamento antes de realizar irregularmente o show. A ação iniciou de uma solicitação do Ministério Público para fiscalizar um estabelecimento devido a denúncias de perturbação do sossego, provocado por meio de som excessivo, atuando de forma a prevenir e resguardar a população humoaramense. As equipes não mediram esforços para precaver irregularidades relacionadas a som alto na cidade. A operação iria ser realizada também no sábado, porém, devido às demandas, não foi possível a sua realização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto